Aqui é tudo em moda praia, certo? Desde o infantil até o tamanho plus size que você tá encontrando aqui na GM Moda Praia, certo? Minha gente, vou dizer os preços de alguns itens pra vocês. As sungas, a partir de R$ 6,50 no atacado, você já encontra. Mino, ó, é preço. Esses conjuntos no infantil, aí a partir de R$ 8,50, meu Deus, é preço, qualidade, variedade. E a marca ainda tem tamanho, viu? Você já curta esse vídeo? Sunga adulto, R$ 10,00. Sunga adulto, R$ 10,00. Camisa UV, R$ 15,00. Menina, vocês estão notando os preços? Essa proteção UV aqui, infantil, R$ 9,00, criança. Eu tô impressionada com os preços. E, meu amor, os maiô e os biquíni. Pega aqui, meu filho. Maiô e biquíni. Tanto slim quanto plus size, tá saindo. No caso aqui, tanto maiô quanto biquíni é R$ 11,00 no slim. Menina, é preço, viu? A mulher tá garantindo, ela que tá atendendo você, diz que é R$ 11,00. E o rapaz se escondendo. R$ 11,00. Menina, passada. Vamos filmar a qualidade aqui, mais de perto, que você tá encontrando. Lembrando que R$ 11,00 é o tamanho slim, certo? Olha a costura, como é bem feitinha. E o plus size, R$ 12,00. Vamos filmar aqui o plus size pra vocês. Que esse é R$ 12,00, um atacado. O tecido que a marca GM Moda Praia trabalha. É o tecido microfibra de poliéster, certo? Esse aqui dá até que tamanho? R$ 46,00, R$ 48,00. E é forrado? Dois paninhos, minha gente. Impressionante. E caso você queira, um conjunto, certo? No caso, a saída de praia com o maior, tá ficando esse kit de R$ 25,00. Vou dizer também a vocês uma coisa. A marca parece que tem 10 opções de catálogo. Aqui é só um pouquinho do que você tá encontrando. Porque ela tem um catálogo só de sunga, só de infantil, só de slim, só de plus size, só de chapéu, só de saída de praia. Sim, a gente vai estar mostrando o cartão pra vocês e o endereço. Pra quem vê aqui no Moda Center, já garanti, viu, minha gente? E detalhe, ela faz envio a partir de R$ 200,00 em compras. Correio, excursão, transportadora, jadlog. Fica localizada. Esse é o do setor amarelo, mas a marca também tem do setor branco, viu? Setor amarelo, rua C, 101 e 103. Pra você que vem no presencial, já garanti. Aqui é a fonte da moda praia, biquíni, maior e infantil pra toda a família. Então, vem-se embora.